Fala galera, eu tô voltando aqui pra dizer pra vocês que eu tô começando a jogar de novo, mas eu vou dizendo pra vocês. Os vídeos que eu tô postando, não é que eu tô fazendo, esse vídeo já foi feito, é que eu tô pondo eles pra alegrar vocês. Então, eu só tô pondo eles pra alegrar vocês. Então, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e vamos jogar, né? Agora, por favor, tem muita gente aí dizendo que vai, quando eu passo na rua, tem gente dizendo, E aí, Daniel, na moral, eu vou denunciar você. Aí eu, oxi, aí fica dizendo aí que eu pego, coisa dos outros. Mas, olha, eu só tô pondo esses vídeos só pra ver se vocês curtem mais. Tá bom? Então, bora pro vídeo. E também, tem uma situação também que fica, aumenta o som, aumenta o som do jogo. É, eu vou ficar, não vou dar like pra você porque você não aumenta o jogo. Galera, ó, aqui tá bom, vocês colocam aí no comentário. Se quer que coloque no meio, assim, todo, ou assim. Vou deixar assim, ó. Sim, galera, eu passei um tempo que eu me paro de jogar. Mas, agora eu tô já em Pratina 1. É, já tenho um cachorro lá, que eu falei que um dia eu ia conseguir, né, galera? E, vamos lá, quem era, quem era, ouro 2, ouro 3, agora virou Pratina, né? Mas, vamos continuar, daqui a pouco, mas chega já em, sei não. Uma hora, não vai conseguir. Eita, não era pra ficar por hora. Galera, na hora que eu tava gravando aqui, né, aí, eu peguei, véi. Aí, eu, foi de manhãzinha. Aí, eu comecei a falar assim com a minha irmãzinha e a minha irmãzinha aqui, sabe? Aí, pegou e falou assim. Aí, ela aprendeu a falar, é... Cala a boca, toma! Aí, aí eu pegava uma... Como é? Um rifo? Aí, ficava... Aí, ficava dando rechoto na cabeça dos caras e ficava falando... Cala a boca, toma! Aí, ela ficava repitindo minhas palavras. Mas, galera, eu vou dizendo, por favor, deixa o like pra ajudar a gente e se inscreve no canal. Quanto mais gente... Tamo batendo 50 inscritos. Galera, se bater... É... Sem inscrito, galera... Se bater sem inscrito... É... Eu gravo... Eu dando três pulinhos. Galera... Galera... No próximo vídeo, eu só tô falando esse pra, tipo... Eu passar o vídeo inteiro falando, mas... No outro, eu vou pôr uma música. Olha, galera, que eu ganhei também. E o cachorro, ó. Aqui, ó. Depois eu mostro pros outros, galera. Prestar atenção no jogo, senão a gente morre, né? Galera, antes eu ficava morrendo direto, né, galera? Eu entrava e morria. Entrava e eu morria. Mas agora vocês vão ver. O jogo vai virar. Galera, também tem muita gente que fica... Daniel, troca a grosa pela... Pera... Metralhadora, troca... Aí... Não, Daniel, tu deixou aquela... Lá atrás. Ô, galera, eu só tô deixando as corras pra trás. Porque, tipo... Tem vezes que eu não sei muito, sabe? Aí... Aí... Sim, o Juan também, ó. Vocês conhecem o Juan, né? Vocês já foram no canal dele, né? Se você não conhece, vai cair no meio do vídeo. Ele e o Juan. É dele e o Gustavo. Ó, tudo bem. Ó, galera, vou mostrar o que o jogo virou pra vocês agora. Tá, galera, né? Ele não põe a casa, galera. Caraca, galera! Tava de escada. É, ela tem pra cima. Ah, nem isso aí. Ninguém... Ponto. Ah, essa... Essa joga... Termina... Eu já vou postar outro aquele jeito... Mas... Aí... Jogar a gente daqui de cima... Pra... Descer aí... E também... Fortalecer aí. Agora deixa o like e vão... E vão... E assistir... E o próximo vídeo. Tchau! Valeu!